Controlar os gastos e planejar o orçamento dentro dos limites desejados. Como fazer isso? Você pode aprender em um dos eventos da terceira semana nacional de educação financeira. Você sabe organizar bem os seus gastos? Hoje eu consigo ter mais um equilíbrio, né? A gente vai aprendendo com o passar do tempo, dos anos, você vai ficando mais velho, você vai aprendendo e priorizando mais, né? Todo mês eu faço esse tipo de planejamento, montagem de água, luz, condomínio, despesas com carro, compras, tudo isso eu sempre faço. Para conscientizar os brasileiros sobre a importância do planejamento financeiro, mais de mil atividades estão sendo oferecidas em todo o país na Semana Nacional de Educação Financeira. A iniciativa quer promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira, criada em 2010 para contribuir com o fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes. É um movimento que estamos realizando no Brasil, também algo que acontece mundialmente, para chamar a atenção de toda a população para a importância da educação financeira. Como gastar a própria mesada, a importância de economizar parte do que ganha e saber bem o preço do que vai comprar. Essas são algumas das lições aprendidas pelas crianças e adolescentes na Semana Nacional de Educação Financeira. E os escoteiros lançaram uma missão, quem cumprir as tarefas de educação financeira ganha um novo distintivo. A gente recebia mesada e eu sempre economizava para conseguir coisas maiores, por exemplo, presentes de aniversário e essas coisas. Então eu abracei a ideia porque eu acho que cabia na minha vida e cabia mostrar para os meus familiares e aí eu achei interessante mostrar para todo mundo. A iniciativa dos escoteiros tem o apoio do Banco Central, que vai fornecer o material didático sobre o assunto. A ideia é formar adultos mais conscientes sobre a importância do equilíbrio financeiro. Quem consegue gerir melhor as suas finanças vive de maneira mais equilibrada, mais tranquila. Os recursos são poucos em alguns casos e, portanto, lidar com eles de maneira consciente certamente vai afetar de forma positiva a vida dessas crianças. E parece que as crianças estão aprendendo direitinho as lições. Quando eu guardo dinheiro, eu geralmente penso se eu vou precisar de um resto ou não. Eu guardo tudo que eu ganho, eu guardo para quando eu poder ter um dinheiro bom, quando eu quiser comprar alguma coisa, eu vou poder comprar. A Semana Nacional de Educação Financeira vai até o dia 22 de maio. Outras informações no endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Outras informações no endereço eletrônico que aparece aí na sua tela.